Na bússola tá apontando pra leste Piso em quase quatro na estrada Na disposição pra qualquer parada Sabe, eu faço acontecer Sabe, eu faço meu nome Sem nunca pegar numa quadrada Sabe que eu não fiz o cifrão Ou joias ou grife E agora inveja até meu cordão Quem me guia não dorme, só pra las orião Que eu tô passando de nave do ano Cheio de sonhos, planos mestres Se não me pegar na curva, nem tentar na reta Se mira e não atira, se tira o dia certo Busco o teu que eu nunca tive Quero viver o que eu nunca vivi Hoje eu tive um déjà vu Senta com essa Big Booth Lembrança dentro do Nivus Ok, carburando, skunk, busco Maui Desce pro play, eu só paro no Mario Kart Perdido na onda desse rachim Sem Playstation, mas aperto o start Sabe, eu faço acontecer Sabe que eu faço meu nome Sabe, eu faço acontecer Sabe, eu faço meu nome Sem nunca pegar numa quadrada Yeah, 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 yeah Na bucho lá tá, bom tudo pra lá Piso quase quarto na estrada Na disposição pra qualquer parada Sabe, eu faço acontecer Sabe, eu faço meu nome Sabe, eu faço meu nome Sem nunca pegar numa quadrada Tchau, tchau